Eu mesmo, só tô Um abraço, mas você não beijo Eu levando o olho no meu dedo Que essa fa beleza foi me seco Eu tento fingir, mas já não consigo Deve ficar contigo, mas depois desist Pois fa beleza e muito gira No homem que te vê ainda transpira Envolves todo mundo Contigo há sempre um assunto E na medo de cruzar contigo na rua E não tá bonito Pois eu soube dizer muito, muito forte Que isso não é desistir E na medo de cruzar contigo na rua E não tá bonito Pois fa beleza foi que eu tô aqui E não me desistindo Acorda e soma que eu barulho Meu barulho, soma que eu barulho Meu barulho, não pensará que eu nunca Essa canção eu nunca vi E agora eu soube, chuba, duro 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 Porque esse corpo eu nunca vi Essa canção eu nunca vi E agora eu soube, chuba, duro E agora eu soube, chuba, duro E agora eu soube, chuba, duro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL